Muito feliz com o resultado, eu acho que essa talvez tenha sido a mais representativa, né, por conta do lastro do sucesso, com 25 quilos no carro, consegui fazer uma boa volta e mostra que a equipe tá num momento super especial, numa fase ótima, com acerto super encaixado. Ontem eu fiz a 10 quilos, hoje eu fiz a pole com 25, é uma diferença considerável na Stock Car, levando em conta que praticamente o grid todo tá dentro de meio segundo, né, ficou dentro de meio segundo no Q1, mas eu tô muito feliz, agradeço a Deus aí primeiramente por ter me dado tranquilidade e aí é isso, vamos pra corrida agora super confiante e somar pontos pro campeonato, que é o que mais importa.